Muito bem, então, pessoal, vamos começar nosso pré-prova de Santa Maria começando pelo PS1. Como é que eu vou fazer esse pré-prova? Usando as questões como motivo para a gente revisar o conteúdo. Eu acho uma técnica bem boa, porque dá uma noção legal da aplicação prática que eles fazem. Então, olha essa primeira questão aqui. Um carro se desloca com velocidade constante no referencial fixo no solo. O motorista percebe que o sinal está vermelho e faz o carro parar. Então, aqui a questão diz que o carro vai parar. O tempo de reação do motorista é de frações de segundo. O tempo de reação é o tempo decorrido entre o instante em que o motorista vê o sinal vermelho e o instante em que ele aplica os freios. Está associado ao tempo que o cérebro leva para processar as informações e ao tempo que leva os impulsos nervosos para percorrer as células quando é na membro do corpo. Considere que o carro adquire uma aceleração negativa constante até parar. O gráfico que pode representar a velocidade do carro em função do tempo, desde o instante em que o motorista percebe que o sinal está vermelho, até o instante em que o carro atinge o repouso. Bom, só por esse enunciado a gente sabe que o carro vai parar. Então, você pode cancelar a letra C. Está vendo a letra C aqui? A velocidade aumenta, aumenta, atinge o valor constante e nesse tempo aqui a velocidade é grande. Quer dizer, o carro parou, a letra C não pode. Em todas as outras letras, todas as outras alternativas, o carro para. O que é interessante perceber nessa questão? Essa questão é uma questão de movimento misto, que é uma coisa bem comum na prova da UFSM. Por quê? Porque nós temos um MRU que vai se transformar em MRUV. Quando que o carro está em MRU? Durante essa história aqui do tempo de reação. O carro está andando com uma certa velocidade. O motorista percebe que o sinal está vermelho. Ele leva um tempo até que o pé dele efetivamente aperte o pedal do freio e o carro comece a parar. Então, durante esse tempo de reação, o carro anda com uma velocidade constante, que é um MRU. Como é que é o gráfico da velocidade por tempo do MRU? O gráfico da velocidade por tempo do MRU é uma linha constante acima do eixo do tempo, se a velocidade for positiva, ou uma linha constante abaixo do eixo do tempo, se a velocidade for negativa. Como é que é o gráfico velocidade por tempo do MRUV? Então, só deixa eu escrever aqui que é o MRUV para não dar confusão. Como a velocidade no MRUV é uma função do primeiro grau, você tem um gráfico que a velocidade aumenta se a aceleração for positiva, e um gráfico que a velocidade diminui se a aceleração for negativa. E é bem importante lembrar também que em qualquer um desses dois gráficos, a área da figura é o deslocamento. Não que essa questão cobre isso, exija esse conhecimento, mas é sempre importante lembrar para outras questões que essa área aqui representa o ΔD, representa o deslocamento. Então, agora vamos pensar no nosso exercício. O motorista percebe que o sinal ficou vermelho, então durante o tempo de reação a velocidade dele fica constante. Então, aqui nós temos até uma velocidade mais ou menos reta, aqui poderia ser, aqui está bem bonitinho, a velocidade está reta, aqui não, aqui tu tem um MRUV e depois um movimento, sei lá qual é que é, e aqui pode ser também. Bom, depois ele vai parar. A parte importante aqui, ele diz, a aceleração é negativa e constante. Sempre que a aceleração é constante é um MRUV, e o gráfico da velocidade por tempo do MRUV tem que ser uma reta. Então, não pode ser nem a letra A, nem a letra D, que são parábolas. Então, só pode ser a letra B. E esse tempo aqui, seria, o valor desse tempo aqui seria o TR. O que seria esse TR? O tempo de reação. Então, é uma questão bacana de gráfico. A próxima questão que eu separei aqui para vocês é uma questão clássica de Santa Maria. São as questões sobre referencial. Santa Maria adora questões sobre referencial, não tem jeito. Quando as posições relativas dos corpos mudam, percebe-se que existe movimento. Na física, para descrever qualquer movimento, precisa-se, em primeiro lugar, estabelecer um referencial. Referencial é um sistema de três eixos ortogonais. Então, olha só, vamos fazer uma revisão. Para Santa Maria, o referencial não é um corpo, o referencial é um ponto. Na realidade, o referencial é o ponto onde o corpo se encontra. Para te definir a marcação de um ponto no espaço, o lugar onde um ponto está no espaço, tu precisa do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Na Terra, isso seria latitude, longitude e altitude. O X, o Y e o Z. Por isso, três eixos ortogonais. Em termos práticos, uma partícula muito distante de qualquer outra é uma partícula livre. Bom, o que é uma partícula livre? Então, vamos para cá. Partícula livre, o nome é partícula livre, porque a força resultante que está atuando sobre ela vale zero. Quais são as situações que a força resultante vale zero? Se a força resultante vale zero, ou o corpo está em repouso, ou a velocidade dele vale zero, ou o corpo está em MRU. Esses referenciais aqui também são conhecidos como referenciais inerciais. Então, tu vê, referencial inercial, partícula livre, força resultante nula, são sinônimos. Então, analise as afirmações. Um referencial em que esta partícula está em repouso é um referencial inercial. Verdadeira. Qualquer outra partícula do universo em repouso ou em MRU nesse referencial é uma partícula livre. Verdadeira também. Qualquer outra partícula do universo pode estar em repouso ou em MRU nesse referencial, desde que a soma das forças que atuam sobre ela seja zero. Nota que nessa questão são três alternativas dizendo a mesma coisa, referindo-se a corpos que a força resultante vale zero. Então, é uma questão clássica de Santa Maria. Dá uma revisada. A questão três aqui que eu separei pra vocês é pra tirar um pouquinho aquele mito que Santa Maria não cobra fórmula, não cobra cálculo, que as questões são só teóricas. Não é bem assim, tá? Olha só. Durante uma visita ao planeta X, um astronauta realizou um experimento para determinar o módulo da atração gravitacional local. O experimento consistiu em determinar o tempo de queda de um objeto de massa M abandonado a partir do repouso de uma altura H. O astronauta verificou que o tempo de queda desprezando a resistência com a atmosfera é a metade do valor, é a metade do valor medido quando o experimento é realizado na Terra, em condições idênticas. E aí, o que ele quer aqui? Ele quer a gravidade do planeta X em função da gravidade da Terra. Notem que a resposta é uma igualdade. Muito cuidado quando a resposta for uma igualdade. Às vezes a gente pensa de maneira correta, mas responde errado. O bom é fazer... Como a resposta é uma igualdade, é já partir o cálculo de uma igualdade. O que ele disse aqui? Que o experimento foi feito da mesma altura H. Então, a variação de altura do planeta X é a mesma variação de altura da Terra. Tu tem a mesma variação de altura. Isso é uma questão de queda livre. Qual é a revisão da queda livre? Vamos lá. V igual a VO mais ou menos GT. Isso é a função da velocidade. A variação de altura é a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E torre de L. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta H. Mais ou menos, claro, e no lugar do A coloca o G. Então, é uma variação do MRUV. Quando que a gente usa mais e quando que a gente usa menos? Tu usa mais quando está subindo, tu usa mais quando está descendo, e tu usa menos quando está subindo. Menos subindo é contra a gravidade, mais descendo é a favor da gravidade. Como nesse caso aqui é uma queda livre, ele foi abandonado a partir do repouso, então nós vamos usar o positivo. Então, o que é o delta HX? É a velocidade inicial dele vezes o tempo, mais a gravidade X vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E o delta H da Terra é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade da Terra vezes o tempo da Terra ao quadrado sobre 2. Eu posso cancelar essa velocidade inicial com essa velocidade inicial, porque diz que foi abandonado. Então, as velocidades iniciais são nulas. E eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então, a gravidade do planeta X. Só que quando tu fez a experiência no planeta X, diz que o tempo de queda é a metade do valor do tempo da Terra. Então, o tempo do planeta X vai ser o tempo dividido por 2 elevado ao quadrado. Olha o parênteses. Que é igual à gravidade na Terra vezes o tempo T ao quadrado, porque na Terra ele elevou o tempo T. Então, eu vou ter que a gravidade do planeta X é igual... A gravidade do planeta X vezes T ao quadrado sobre 4, né? É igual à gravidade na Terra vezes T ao quadrado. Corto T ao quadrado com T ao quadrado, 4 passa multiplicando. Então, a gravidade do planeta X é 4 vezes a gravidade da Terra. Resposta letra A. E nunca te esquece, meu amigo ou minha amiga, que física é um conteúdo lógico. Por que que no planeta X levou a metade do valor? Quer dizer, ele caiu mais rápido. Tu cai mais rápido quando tu tem mais ou tu tem menos gravidade? Quando tu tem mais gravidade. Então, eu já sabia que a resposta era A ou B. A gravidade do planeta X é maior que a gravidade na Terra. Por que que na Lua as coisas caem mais devagar, são mais lentas? Porque na Lua a gravidade é menor do que a gravidade na Terra. A próxima questão aqui que eu separei pra vocês também é uma questão clássica sobre referencial. Só que aqui não sobre teoria. Sobre trajetória. Um trem de passageiros passa em frente a uma estação com velocidade constante. Então, observa que o trem está em MRU. Em relação a um referencial fixo no solo. Nesse instante, um passageiro deixa cair sua câmera fotográfica, que segurava próximo a uma janela aberta. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo no trem é. Isso aqui nada mais é do que o velho problema do avião soltando bomba. Que todo mundo sabe, mas que vive caindo. Tu tem um avião voando com uma velocidade horizontal. Esse avião solta uma bomba. A bomba vai descrever uma parábola para um referencial fixo no solo. Se você está aqui observando, você está aqui na Terra observando a queda da bomba, você vai ver uma parábola. Mas para o avião, para o piloto do avião, a trajetória vai ser uma reta. Porque o piloto do avião vai enxergar a bomba sempre embaixo do avião. Esse desenho aqui ficou horrível, tá? Ok, está ruim de escrever com essa caneta. Vamos apagar. Então, o que acontece aqui? Para um referencial fixo no trem, esse referencial fixo no trem está acompanhando o movimento da câmera. Ele está andando junto. Quem que é o referencial fixo no trem? É o piloto do avião. Para o referencial fixo no trem, a câmera vai cair em queda livre. Ela vai cair na vertical. A velocidade inicial dela vale zero. Agora, para o referencial fixo no solo, que é como se fosse você olhando a bomba sendo largada do avião, a câmera vai descrever um lançamento horizontal. A câmera vai fazer uma trajetória parabólica. Essa velocidade inicial aqui da câmera, que faz ela andar para frente, é exatamente a velocidade com que o trem está se deslocando. Por que para esse referencial aqui não tinha essa velocidade? Porque a velocidade dele era a mesma velocidade do trem. Agora não. Para um referencial em repouso, para a pessoa que está na estação parada, olhando, a velocidade do trem existe. e aí a trajetória vai ser parabólica. Então, para o referencial fixo no trem, a trajetória é retilínea. Então, não pode ser nem A, nem B, nem E. E para o referencial fixo no solo, a trajetória é parabólica. Então, a resposta só pode ser Dinamarca. Mas a parte final fala do tempo, né? O tempo de queda no primeiro referencial é e o tempo de queda no outro referencial. Os tempos são sempre iguais. Por quê? Aproveitar e fazer uma revisão de lançamento horizontal. O que nós temos aqui? Um ΔH, uma variação de altura, correto? Se o ΔH nas duas situações são iguais, é a mesma ΔH, o tempo de queda é o mesmo. O tempo 1 vai ser igual ao tempo 2. Te lembra que no lançamento horizontal, ΔH é igual a gt² sobre 2. Isso quer dizer, o tempo de queda só depende da altura. Um corpo solto em queda livre e um corpo lançado horizontalmente da mesma altura vão levar exatamente o mesmo tempo para cair. A única mudança que vai ter aqui é que se tu aumentar essa velocidade inicial, o alcance aumenta. O que é o alcance? É essa distância X aqui. É a distância que você percorre em relação à horizontal. Quanto mais velocidade, mais alcance. Mas o tempo de queda só depende da altura. Cuida que isso também é bastante pedido. Muito bem, muito bem, muito bem.